Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, olha que delícia de bolo vulcão de brigadeiro! Vamos aprender essa maravilha? Bora lá pra nossa receitinha! Pessoal, e pra fazermos esse bolo é muito simples, eu vou estar fazendo aqui no liquidificador. Se você não tiver um liquidificador aí, pode fazer também, batendo aí a mão que vai dar certinho. E no liquidificador eu vou colocar então dois ovos. Eu estou usando ovos de tamanho médio, depois na descrição do vídeo vou deixar pra vocês também a quantidade em gramas aqui dos ingredientes, tá? E eu vou utilizar aqui também uma xícara de açúcar refinado. A xícara que eu uso como medida, ela tem a capacidade de 250 ml. 100 ml de leite quente, o meu tá bem quentinho. 80 ml de óleo, eu estou usando óleo de soja mesmo, mas você pode utilizar o óleo de sua preferência. E aqui eu tenho 3 colheres de sopa de chocolate em pó. O chocolate que eu estou usando é 50% cacau, mas você também pode usar chocolate 33, que dá certinho. Tudo junto no liquidificador, tá gente? Sem erro, bem fácil. Aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo. Gente, eu vou colocar aqui também, tá? No bolo, uma pitada de bicarbonato de sódio. Ele é opcional. O bicarbonato aqui vai deixar a minha massa um pouquinho mais úmida e também vai ajudar aqui a dar aquela cor mais bonita do chocolate, tá? Então vamos lá, uma pitada de bicarbonato. Vamos bater o bolo. Depois de bater aqui até ficar homogêneo, é cerca de um minutinho, tá? É bem rápido. Nós vamos acrescentar o fermento em pó. E eu vou utilizar aqui, olha, meia colher de sopa de fermento. E vamos bater apenas para misturar o fermento. Prontinho. Aqui, pessoal, eu estou utilizando uma forma, essa aqui de fura no meio, o bolo da vovó, né? Porque é o bolo vulcão que nós estamos fazendo. E a medida da minha forma, ela é 19 centímetros, tá? Aqui, e ela tem 8 centímetros de altura. A minha forma está untada com margarina 80% e eu polvilhei aqui farinha de trigo. Vou colocar toda a massinha do bolo e vou levar para assar em forno pré-aquecido. Meu forno está em 180 graus. E ele assa, geralmente, aí em torno de 35 a 40 minutinhos. Enquanto o nosso bolo vai ao forno, nós vamos preparar a cobertura deliciosa desse bolo vulcão de brigadeiro. Pessoal, então, aqui para a cobertura do nosso bolo vulcão brigadeiro, eu vou utilizar meia colher de sopa de manteiga ou margarina. 2 latas ou 2 caixas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite e 5 colheres de sopa de chocolate em pó. Nós vamos misturar e levar ao fogo, mexendo sempre, não pode parar de mexer. E eu vou mostrar o ponto certinho para vocês, que eu quero essa cobertura para fazermos o bolo vulcão. Aqui, pessoal, já tem algum tempo que eu estou mexendo e começou a ferver, tá? Esse brigadeiro e ele já deu, assim, uma leve engrossada. Mas percebam, olha, que ele ainda escorre líquido aqui da minha espátula. Então, ainda não está no ponto. Vou continuar mexendo, tá? Demora um pouquinho, porque aqui nós temos apenas leite condensado e creme de leite, não é? Não utilizamos nenhum espessante, mas tenha um pouquinho de paciência aí, que vai ficar perfeito. Agora sim, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, já deu mais uma engrossadinha e eu levanto a espátula e, olha, ele ainda escorre. Mas no final, já começa a cair assim, olha, em pedacinhos da espátula. Então, esse ponto assim, olha, bem cremoso e olha lá os pedacinhos pingando da espátula, tá? Então, já está ótimo para desligarmos. Aqui, gente, eu vou, então, transferir, tá? A nossa cobertura de brigadeiro. E eu vou separar aqui uma quantidade, olha, não muito grande, tá? Você pode deixar aí, mais ou menos, o equivalente aqui, olha, a uma xícara bem cheia de cobertura. E essa cobertura aqui, eu vou voltar ao fogo e vou dar ponto de brigadeiro de enrolar, para mim poder fazer a decoração do bolo. Aqui, pessoal, mostrando para vocês, olha, aquela quantidade que eu separei, tá? Já está soltando aqui do fundo da panela. Então, agora, olha, está bem grossinho já. Vou desligar. Vou deixar aqui reservado em um prato para esfriar e depois enrolar os brigadeiros. aqui está já o nosso bolo assado. E olha que bolão. Gente, lembra que eu falei que eu fiz ele aqui na forma 19? Mas se você tiver uma forma 20 aí, dá para fazer tranquilamente, porque você viu que cresce bem. Olha, até por pouco aqui, né, não vazou, tá? Ficou até na borda. Vamos lá, então. A minha, gente, ainda não está totalmente fria. Quando eu pego aqui assim, ainda no fundo aqui da travessa, eu ainda sinto que está assim, levemente morno, ok? Mas eu vou fazer com ela assim mesmo. E aquela outra parte da cobertura que eu separei e levei ao fogo para continuar dando ponto de brigadeiro. Eu já enrolei aqui os brigadeiros, ficaram uma graça. Estão muito saborosos. Já experimentei. Então, vai dar tudo certo aqui. Vamos lá, então, agora preparar aqui e deixar esse bolo da vovó com uma cara de riqueza. Aqui, gente, antes de tirar ele da forma, eu coloquei uma outra aqui embaixo, só para não fazer muito farelo aqui no paninho, para vocês verem, tá? Eu vou nivelar o bolo. Sempre quando eu faço bolo vulcão, eu gosto de nivelar. Então, antes mesmo aqui de tirar da forma, tá? Eu já vou cortar essa parte. Então, aqui, pessoal, eu já tirei aqui, tá? Essa parte que eu estava nivelando. E eu vou ver se o meu bolo já está soltinho. Se ele... Você balança, assim, dá para você sentir se ele já está solto da forma. Se não estiver, se você sentir que não está, você vai pegar uma faquinha e vai passar a faquinha, assim, olha, na lateral do seu bolo, tá? O meu, eu já estou sentindo que está bem soltinho. E aí, pessoal, eu já dei algumas dicas aqui em outros bolos, né? Que eu fiz aqui no formato de bolo vulcão. Como nós fazemos para não vazar aquele recheio que nós colocamos no meio do cone, tá? Então, esse buraquinho aqui, você vai pegar essas massinhas aqui, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Você vai pegar dessas partes aqui que nós tiramos para nivelar o bolo e você vai colocar aqui, olha, no meio, tá? Preenchendo esse miolinho. Deixa assim, ó. Todo preenchidinho. Preenche tudo aqui, tá? Porque isso vai fazer com que o recheio que nós vamos colocar aqui no meio da chaminé permaneça ali. Não vaze, não estrague o bolo, tá? Então, vamos lá. Esse bolo, gente, eu vou colocar aqui numa embalagem descartável G50. Se for para venda, essa é a embalagem ideal para ele. Agora, se você for fazer para a sua casa, coloca num prato aí bem bonito que vai ficar show de bola. Vamos lá. Vou virar ele aqui, então. Já centralizo aqui, tá? E vamos tirar o bolo. Quando a forma está bem untada, né? Com a margarina ou com o desmoldante, sai muito fácil o bolo e fica lindo. Olha isso, gente. Que graça, né? E tá um bolo, gente, olha aqui, ó. Uma fofura. E olha lá como fica o meinho dele lá. Todo tampadinho, tá? Todo fechadinho. Agora aqui, gente, eu vou pegar a nossa cobertura. Olha só como ela está. Bem cremosa. E desse jeito aqui, eu vou colocar em volta do bolo. E com o auxílio aqui da própria espátula, eu vou passar uma camada em volta dele todo. É muito fácil de ir colocando, porque ela está, assim, numa consistência bem cremosa, bem fácil, tá? De ser colocado aqui. Se você não tiver uma espátula, pode ir fazendo esse trabalho aqui com uma colher mesmo, tá? Vira a sua colher aí, utiliza as costinhas da colher, que vai dar certinho. Aqui, então, eu já passei a cobertura no bolo em toda a volta. E agora, eu vou colar granulados. Você pode utilizar aí o granulado de sua preferência, tá? Eu estou usando um granulado macio. Tem aquele crocante também, mas eu acho que o macio fica mais gostoso quando é pra colocar em bolo e em brigadeiros, tá? E aí, eu vou colocando ele aqui na lateral. Com o auxílio da espátula, esse granulado que vai caindo aqui na lateral, você vai puxando e colando embaixo aqui no bolo, tá? Ele vai grudando aí no brigadeiro. E eu vou fazer assim em todo o bolo. Aqui, então, já está o bolo todo com granulado em volta. Já fica uma gostosura, né, gente? Esse bolo, assim, já é delicioso. Mas nós ainda vamos aqui incrementar mais ele pra ele ficar a cara da riqueza. Vamos lá. A cobertura que ficou aqui, que eu usei pra passar em volta do bolo, ela está, então, assim, olha. Nessa consistência, bem cremosa. Nós vamos fazer agora aqui ela ficar um pouquinho mais fluida. como? É só com o auxílio da colher ou de uma espátula misturar ela bem. Então, você vai fazer assim, ó. Vai misturando. E além dela ganhar aqui brilho, ela vai ficando com uma consistência mais fluida. Olha, já dá pra vocês perceberem, tá? Então, vamos lá. Mexe aí durante um minutinho, mais ou menos. Olha, pessoal, só de mexer, como ela ficou super cremosa, bem fluida, vai ficar perfeita aqui como recheio do nosso bolo brigadeiro. Agora, então, é só completarmos aqui. Gente, não tem jeito disso ficar ruim. É puro brigadeiro. Maravilhoso. E agora, aqui em cima, com esse restante, eu vou pegar assim com a colher e vou virar a colher de lado fazendo como se fosse aqui, olha, uma pétala. E vou deixar ela cair aqui suavemente. por cima da cobertura de granulado que nós colocamos. Esse bolo vulcão de brigadeiro é pra chocolate nenhum botar defeito, né, gente? É muito saboroso, viu? Pode fazer aí que você vai amar. E aqui, gente, já está essa lindeza, mas eu ainda vou colocar aqui uns moranguinhos por cima, porque, gente, a combinação de morango com chocolate é tudo de bom. E eu já higienizei os morangos e vou colocar aqui em volta do bolo. E agora, pra finalizar, vou colocar os brigadeiros que nós enrolamos aqui no centro do bolo. Gente, e nosso bolo ficou assim, olha aqui, que lindeza! Bonito, né? E muito saboroso. Agora vamos cortar pra ver como está por dentro? Vamos lá, então, pessoal. Olha isso, pessoal! Que delícia! Fiquei até sem palavras aqui. E vou pôr um pouquinho mais de cobertura aqui no meu, que eu não sou boba, né? Olha isso, gente! Aqui, ó! Garfinha de sobremesa e olha a facilidade pra cortar esse bolo. Gente, olha a cor da massa. Acho que dá pra vocês perceberem aqui pelo brilho que está a massa, como ela está fofinha, como ela está molhadinha. Deixa eu tirar aqui meu pedacinho. Olha aqui, gente, ó! Olha o miolo desse bolo. Que lindo! Olha a cor perfeita, o sabor de chocolate, essa cobertura. Gente, é tudo de bom. Faz aí que eu tenho certeza que você vai amar. Pessoal, a validade dessa riqueza de três dias está fora da geladeira, porém, se você colocar morangos em cima, os morangos têm que ser consumidos no próprio dia, tá? Se for para o dia seguinte, você retira os morangos ou, melhor, nem colocar na cobertura, porque o morango, gente, ele é muito perecível. Se você guardar o bolo em geladeira, ainda assim, eu recomendo que não coloque os morangos se for para consumir após 12 horas, tá? E o bolo conservado na geladeira, ele vai ter a validade de cinco dias. Porém, gente, lembra bem aí a diquinha aqui do morango. E se você gostou aqui do nosso vídeo, deixa aquele joinha aí para estar incentivando o nosso canal, se inscreve e compartilha, gente, esse vídeo aí com seus amigos e familiares que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Gente, foi um prazer a companhia de vocês aqui. Hoje eu tô terminando o meu vídeo aqui um pouquinho diferente, né? Ao invés de eu aparecer, vou deixar o bolo aparecendo porque ele tá bem mais bonito que eu. E, gente, foi um grande prazer a companhia de vocês por aqui. Até nosso próximo vídeo e fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!